A Paz Beleza A Paz Beleza Está escrito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se as circunstâncias não mudam, se as pessoas não mudam, eu preciso mudar. Jesus estava na tempestade, mas a tempestade não estava dentro dele. Na vida há circunstâncias que tentam roubar nossa paz. Sonhos não realizados, filhos desobedientes, trânsito congestionado, pessoas desagradáveis, cheias de si mesmas. Mas é possível continuar sorrindo, vivendo em paz e feliz. Deus atua quando agimos com fé, em paz e não deixamos nossos nervos e temperamento descontrolados nos dominarem. Se fizermos nossa parte, Deus mudará toda e qualquer situação. Se alguém começa a falar alto e respidamente, podemos ser pacificadores. Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 5, versículo 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Diante de uma provocação, não pague o mal com o mal. Respire fundo, não dê ouvidos. Pense no quanto quem lhe ofende precisa de Jesus. E te ajuda. Tire o foco da afronta. Não dê ouvidos as palavras liberadas para atingi-lo. Quando a fúria passar, responda com amor e mansidão. Eu, creio que, apesar de tudo que você falou, podemos ser amigos. Melhorar o que não está bem entre nós. Quero que saiba que eu amo você com o amor de Jesus. Quando você está no estacionamento, esperando alguém sair da vaga e algum engraçadinho estaciona na sua frente, você pode escolher viver em paz e não se aborrecer. Quantas pessoas morrem por uma vaga no estacionamento? Que loucura! Se uma pessoa cedesse, suportasse ser considerada otária, Deus mudaria a situação. O exemplo a seguir é Jesus. O exemplo a seguir é Jesus. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se constantemente você louvar a Deus no trânsito, ou orar, declarar seu amor pelo Senhor Jesus, você pode até levar uma fechada, mas nem vai se importar. Sabe quantas vezes isso já aconteceu comigo? Muitas, e eu perdi a conta. Levei fechadas absurdas. Esses motoristas passaram por mim, me encarando. E eu olhei para eles, como se nada tivesse acontecido. Estava sintonizado no céu, e não no trânsito. Podemos e devemos viver assim, pois não somos deste mundo. Temos uma pátria nos esperando. Lá não há problemas de engarrafamento, não há perturbação, nem circunstâncias contrárias. Gosto de dizer quem poderá entrar quando estou na presença do rei. Quando alguém o desprezar, despreze o desprezo e retribua com amor. Eu vou repetir. Quando alguém o desprezar, despreze o desprezo e retribua com amor. As pessoas necessitam do que você tem. Paz, alegria, esperança, amor de Deus. Por isso, tentam desestabilizá-lo, provocá-lo. Não reaja. Aja. Não reaja. Aja. Lembre. Lembre sempre. Deus é maior do que o desprezo de seus inimigos. Deus é maior que as circunstâncias. Amo a águia. É meu animal favorito. Uma entre tantas coisas interessantes em relação a essa ave majestosa, é que quando uma tempestade se forma, Deus lhe deu o poder de subir, 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 subir e voar acima da tempestade. ela voa acima das nuvens, onde o sol está brilhando. Deus deu a você o poder de permanecer em paz, alegre e voar acima das tempestades de agora. sejam elas quais forem. Está escrito em Êxodo capítulo 14 versículos 13 e 14. Moisés porém disse ao povo não tem mais estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O problema é que às vezes nós conversamos muito e quando nós conversamos muito Deus se silencia converse menos se é para conversar converse mais é com Deus converse menos com os homens você fica distribuindo falando dos seus problemas aqui ali contando para pessoas que não vão resolvê-los saiba de uma coisa o maior psicanalista que existe é Jesus Cristo se a psicanase descobriu que quando você fala você entra em um processo terapêutico falando para a pessoa certa é claro a pessoa mais certa mais indicada é Jesus Cristo primeira carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 lançando sobre ele a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós meus queridos irmãos e irmãs Deus peleja por você pare de ficar falando em problemas e focando em problemas olhe para o invisível como pregou Mombrana olhe para aquele que pode resolver a situação quando Eliseu com seu moço se viram cercados por um numeroso exército inimigo o moço de Eliseu desesperou-se ah senhor meu o que faremos Eliseu estava confiante porque ele não estava com os olhos fixos no problema no exército do inimigo ele estava vendo um outro exército ele disse adeus que abrisse os olhos do seu moço foi quando aquele moço viu um exército poderoso de cavalos e cavaleiros de fogo que estavam em torno deles você só fica focando o problema foque quem resolve o problema você só fica focando doença foque o curador olhe para Jesus Cristo você fica focando crise pare de falar em crise e fale em Cristo ele é o Deus da provisão em nome do senhor Jesus Cristo eu declaro todos abençoados digam amém e tenho esse dia maravilhoso na presença de Deus a minha alma estava longe do caminho do céu eu era cego e desprezível pecador mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu sua mão para mim agora me reconcilio desde que eu aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois com ele estou liberto do perigo do mal desde que estendeu sua mão para mim quando Jesus estendeu sua mão quando ele estendeu sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu sua mão para mim em as 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL